Jacobina fica no semiado do estado do Piauí. Lá, um bando pernambucano se preparava para assaltar os correios e a casa lotérica da cidade. Só que a polícia, com o trabalho de inteligência, chegou primeiro que os bandidos e eles foram presos. Não todos, mas parte do bando. Como é que a polícia chegou a esses elementos? Bom, a polícia fazendo ronda encontrou esses elementos num carro com atividade suspeita. Foram abordar os elementos, eles fugiram, deixaram o carro e fugiram. E lá dentro do carro, o servidor de inteligência, juntamente com o major Felipe, vasculharam o celular dele e encontraram várias mensagens de que eles iam assaltar. Estavam aguardando para assaltar os correios ou a casa lotérica de Jacobina. Vamos ouvir agora um dos áudios repassados pelos bandidos. Olha aí. E aí, Biquinho, o cara da Falco, pô. O zap é meio. Nós estamos aqui passando uma situação aqui, meu parceiro. Nós chegamos aqui, é chuva direto, chuva direto, chuva direto. Não para de chover. Até para os correios ficarem ruim, tá ligado? Mas é isso mesmo. Nós estamos chegando aí por aí, daqui a uns dias aí. Viu? Valeu. Não se preocupe não, que o seu vai chegar. Viu? Valeu, valeu. Um abraço. E pode ficar de boa que nós estamos aqui também sossegados. Aluguemos uma casa aqui e nós estamos aqui. Mas só que a situação está ruim. Não dá nem para o cara sair, porque agora esse final de semana a força tática aqui é a doida. É a autosviatura, tá entendendo? Mas é nenhuma, nenhuma. Nós chegamos aí daqui a uns 15 ou 20 dias. Um menor foi apreendido de 17 anos. Ele chegou a entregar os outros? Exatamente. Todos os três elementos, eles foram presos. Porque esse menor que foi preso primeiro, ele entregou. São todos de petrolina. Ele entregou os outros dois, que é outro menor de 17 anos. E um elemento de 32 anos. Todos foram presos e com ele foram encontradas duas armas e uma moto roubada em São Raimundo Nato, onde ela foi tomada em assalto de uma armada de um taxista em São Raimundo Nato. Agora, coronel, a nossa equipe ficou sabendo que um Mobi, um carro, um veículo de marca Mobi, ele, cor preta, foi recuperado pela polícia. É verdade? Não, esse Mobi, a gente sabe que eles roubaram em Petrolina e foi vendido na cidade de São Raimundo Nato. É um Mobi preto e nós estamos lá, o Major Reginaldo está à procura desse veículo lá. E agora, o que a polícia espera? Já que parte do bando foi preso, o outro bando pode ser preso a qualquer momento, coronel? A qualquer momento. A polícia civil lá de Petrolina está investigando o restante do bando para justamente fazer a prisão. Na lente e toda a tela da TV Antena. Pé! Shhh!